Música Olá a todos, hoje trago mais uma decoração de parede e esta, bem fácil e simples de fazer e fica bonito uma espécie de folha que pode usá-la na horizontal ou na diagonal é feita com aquele cartão refletor espero que goste eu sou Dina da Silva e até a próxima Música 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 Música